Bem-vindos aos dias da Bricolage, o meu nome é João Teixeira, sou formador da Robert Bosch e hoje venho-vos falar do novo Neomax, de bateria de 18V, que permite a bateria substituível e, para além disso, pode trabalhar com outros equipamentos dentro da mesma gama de 18V. Qual é a vantagem? Seja máquinas de jardim, seja baterias, pode trabalhar com a mesma para esse fim. Outra grande vantagem que a Bosch tem e que agora finalizou foi uma parceria com outras marcas para fazer a mesma utilização da mesma bateria para as respectivas outras marcas. O Neomax, qual é a grande vantagem que tem? É nada mais nada menos que o martelo, que também serve de parafesadora e também de barbequim. Tem duas funções, como podemos ver, que podemos selecionar em função da nossa necessidade. Temos sempre martelo na parte superior e na parte posterior temos a parte de perfuração e de afuração. Tem duas velocidades e tem possibilidade de trabalhar direita à esquerda, portanto podemos selecionar o que é que estamos a fazer. Tem indicador no seu interior de o estado de carga, portanto permite-nos a nós dizer qual é o estado de carga atual da bateria. Tem bucha de aperto, portanto de inserção rápida e tem na parte superior indicação se estamos a parafesar ou desaparafesar. É a vantagem que a máquina tem, portanto em termos da sua utilização. O punho é fechado, serve também nada mais nada menos como um segundo punho se eu tiver que estar a operacionalizar a máquina e agarrá-la convenientemente bem. Como disse, a bateria é extraível, pode ser colocada quando for necessário e podemos trabalhar convenientemente com a máquina. A máquina tem 0,6 joules de potência, faz 900 rotações em termos de rotação da máquina, permite fazer estas funções todas e tem uma série de ações com que podemos trabalhar. Como é o caso das nossas brocas para pedra ou para alvenaria, pode também trabalhar com as nossas brocas para metal e apesar de ser idêntica, as brocas para madeira. Como podem ver, a grande diferença está na ponta, em que podemos ver que temos a ponta centradora quando estamos a trabalhar com madeira, que é o caso desta, que nos permite a nós, portanto, fazer este trabalho convenientemente bem. Esta máquina em si, vou fazer alguns testes para vos mostrar, pode trabalhar com o parafuso e podem adquirir, portanto, o máximo são sempre 6mm, portanto, a máquina permite trabalhar sempre e fazer parafusamentos com parafusos de 6mm. Portanto, é uma questão de opção do profissional. E podemos trabalhar e poderão-me dizer, então, mas trabalhamos com este tipo de parafuso e com encaixe rápido, temos os acessórios todos para fazer este trabalho, portanto, só temos que selecionar o acessório correto. Com o respectivo, a máquina vem uma série de acessórios, seja de pontas, seja de brocas, seja para pedra, para ferro ou para madeira, portanto, e só temos que selecionar a respectiva acessório correto. Para fazer a parafusação, a parafusar, portanto, selecionamos a peça de baixo, portanto, baixamos aqui a peça e selecionamos, e se tivermos madeira, podemos fazer um parafusamento confortável, fazendo a gestão sempre das rotações da máquina, uma vez que ela própria permita que se faça a gestão da rotação em função do seu trabalho. Portanto, é uma vantagem que temos, indicando sempre o que é que, ou, neste caso, a pessoa, portanto, ou o utilizador, o que é que estamos a utilizar, portanto, o que ela é a função. Outra grande vantagem desta máquina, passa também pelo encaixe ser hexagonal e poder trabalhar em madeira, portanto, é só substituir o respectivo acessório e podemos fazer a furação em madeira, se necessitarmos. Se tivermos metal, podemos o fazer também na mesma, portanto, é uma questão de seleção, sempre com a mesma função, portanto, uma vez que trabalhamos com materiais que não é necessário trabalhar com produção, deve estar sempre colocada na mesma posição. Portanto, e temos o furo feito também em metal, ou então, se tivermos que usar para furar a alvenaria ou o botão, podemos o fazer na mesma, selecionando a função de percussão. Ok? Portanto, permite fazer as furações neste tipo de materiais. Grande vantagem desta máquina, vem com duas baterias, carregador rápido, e permite, nada mais, nada menos, que, em termos da sua caixa, e da sua caixa onde é inserida, onde vem a máquina, ter uma vantagem grande, que é, ela vem numa caixa, vou aqui mostrar-vos, para já que é passível de ser colocada umas em cima das outras, como podem ver, tem estas patilhas laterais que nós podemos abrir para tirar uma caixa de cima da outra, mas tivemos necessidade de as colocar em cima, para transporte, podemos juntá-las, transportando vários equipamentos, podem ver, agora aqui, falta fechar, portanto, permite-nos a nós transportar convenientemente. Bem, na parte superior da caixa, temos nada mais, a possibilidade dos acessórios, vamos colocar na sua covete, selecionados, e no interior, temos todo o espaço para a máquina, bem como para as baterias, o carregador e alguns acessórios. Importante nesta máquina também, é a bucha de aperto rápido, que vem incluída, e a vantagem que tem é, se eu tiver que trabalhar com uma broca cilíndrica normal, eu só tenho que fazer a calculação deste sistema, uma vez que não vou trabalhar com esta bucha em betão ou alvenaria, devo selecionar a função só de furação, e ir à minha, perdão, ir à minha, caixa de acessórios, escolher a broca que me é necessária, selecioná-la, e esta é uma broca para metal, portanto, e trabalhar na mesma função. Portanto, a vantagem deste equipamento, não é só trabalhar com as brocas sextavadas, mas também trabalhar com as brocas cilíndricas normal, e permite ao utilizador em função das suas necessidades. Importante, frisar que trazemos, e dentro da máquina vem, nada mais, nada menos, que o que é que deve ser utilizado, e em que função. Portanto, é importante saber que todas as funções sextavadas, podem ser trabalhadas diretamente na máquina, se eu trabalhar com a bucha de aperto rápido, e para fazer as furações, só devo utilizar em madeira ou em metal, nunca utilizar uma broca cilíndrica para alvenaria, ou para betão. Portanto, é uma grande vantagem que temos. Portanto, e este é o nosso conjunto, o Neo Max, de 18 volts, que trago para vos apresentar, e que tem estas capacidades todas. Ou seja, eu em casa, com uma máquina destas, permite-me a mim, nada mais nada menos, que fazer a furação em betão, em metal, e em outros materiais mais macios, o caso da madeira, sem não me preocupar, e tendo só uma máquina à bateria, que permite fazer este tipo de trabalho. Ok? Outra máquina que temos também para apresentar, vou arranjar aqui um bocadinho de espaço, é nada mais, nada menos, que o nosso Easy Drill 12 volts, é uma máquina também de 12 volts, portanto, aqui um outro segmento de 12 volts que temos, vem neste pack, que traz uma caixa de acessórios, com 38 peças, para que possa ter várias pontas, ou várias áreas para trabalhar com a máquina, portanto, é uma aparafecedora de 12 volts, como eu disse, está aqui, a vantagem desta máquina, além de ser 12 volts, a mesma situação extraível, bateria extraível, traz duas baterias, mutação direita-esquerda, portanto, temos aqui a possibilidade de fazer, na parte superior temos as duas velocidades mecânicas, tal e qual como no carro, a primeira tem mais torque, a segunda, a velocidade mecânica é mais rápida, portanto, é uma questão de opção, indicação do sentido de trabalho, que aqui temos, e, muito importante neste tipo de máquina, é o controle do torque, porque às vezes, quando queremos apertar, ou pôr qualquer tipo de parafuso, queremos dar uma determinada profundidade, e isto é permitido através da posição de torque, ela trabalha com uma bucha de aperto rápido, que também devemos fazer a seleção, em função do parafuso, uma vez que ela também trabalha com parafusos, pode ir até ao máximo de 6 milímetros, portanto, estamos perfeitamente enquadrados, só temos que escolher o acessório, neste caso o bit, para que trabalhe convenientemente com o parafuso, escolher muitas vezes o bit correto, para o parafuso correto, é uma grande vantagem, só temos que selecionar, o bit, apertar, selecionar, eu aqui vou pôr, para verem a vantagem de trabalharmos tudo de torque, eu vou pôr na posição inicial, temos 15 níveis de torque, como podem ver, e mais a precisão de furação, portanto, eu como vou apertar, só para vocês verem o que é que é o torque, e qual é as vantagens do torque, se eu precisar de apertar este parafuso que tenho aqui, nesta madeira, e assim começar a trabalhar, o torque por si só vai me parar a máquina, portanto, eu posso ir ajustando, eu agora vou pôr na posição 5, e vamos ver se conseguimos apertar o parafuso todo, na totalidade ou não, não é suficiente, vamos mais um bocadinho, permite-nos a nós, a parafusar em função do que temos para fazer, portanto, qualquer tipo de parafuso, a mesma situação que seja para retirar o parafuso, permite-nos fazer a mesma situação, cómoda, rápida, portanto, nunca estragando a superfície de trabalho, ou do acabamento que pretendemos dar, neste caso, quando estamos a parafusar, portanto, é a grande vantagem que tem, máquina compacta, vestida com zonas de soft grip, importante para, quando estamos a transportar a máquina, ou manuseá-la, muitas vezes sem mãos, para que ela não descorregue das mãos, permitindo também que as vibrações sejam menos passadas, para o utilizador, portanto, e já é uma máquina convenientemente cómoda, para trabalhar em qualquer tipo de trabalho, e em qualquer operação, na nossa casa. Na sequência do que falámos, vou-vos apresentar também os acessórios, com que podemos trabalhar, neste caso, com o NeoMax, sendo eles cilíndricos, como eu vos disse a vocês, e utilizando, nada mais, nada menos, que a respectiva bucha de aperto rápido. Vantagem da nossa caixa de acessórios, para já vir bastante bem estruturada, no seu interior, com a identificação de todos os acessórios que traz, permitindo rapidamente ao usuário, no vosso caso, identificar qual é o tipo de material. Temos, nada mais, nada menos, que brocas para pedra ou alvenaria, no caso de trabalharmos o segmento de metal, com brocas, com meias medidas, ou seja, temos o 4, 4,5, 5, 5,5, que às vezes são importantes, quando temos que trabalhar o segmento de metal. Temos também brocas para madeira, com a tal ponta centradora que eu falei há pouco, que permite, nada mais, nada menos, que fazer a respectiva furação no local. Ela pode ser colocada nesta posição. Aqui no interior, temos uma peça que é importante, muitas vezes, para identificarmos qual é a furação, qual é a bucha com que estamos a trabalhar. Muitas vezes não sabemos qual é a furação, aqui permite-nos a nós colocar essa peça, e identificar rapidamente, uma vez que este esquadro tem aqui várias medidas, e dá-nos qual é a medida que temos que utilizar, no caso da broca. Ela também vem aqui acoplada no seu interior. Dentro da caixa, vem também duas brocas planas para madeira, uma 16 e uma de 22, que são as mais usuais, e que permite, no caso, ter que fazer furos na madeira, para traspassar espessuras de madeira de um momento para o outro, podemos utilizar estas duas brocas planas. O X-Acto dá sempre cómodo, e permite fazer a respectiva utilização, em termos de corte do que for necessário. Temos também duas slots de pontas, com todas as identificações, seja para fenda, seja torque, seja só hexagonal, só Puzidrive ou Philips. Portanto, temos aqui a identificação com a sua numeração por baixo. Esta numeração, muitas vezes, é importante, quando nós vamos escolher o tipo de parafuso com que temos de trabalhar, e muitas vezes na caixa nos vem a dizer qual é o tipo de parafuso que temos que utilizar, ou que estamos a utilizar, mas qual é o tipo de bit que devemos utilizar corretamente. E isto permite que eu utilize o bit correto, e que não me danifique nem a cabeça do parafuso, nem que me estrague a cabeça do bit. Outra vantagem que temos também é um acrescento. Os bits são de 25mm, e às vezes temos que chegar a situações de outra dimensão, portanto, permite-nos a nós, convenientemente, ter um acrescento, que podemos acopular todos os bits que temos para trabalhar convenientemente, em termos das áreas que estamos a fazer. Uma ferramenta também muito interessante, ou uma acessória que vem muito interessante neste conjunto, é nada mais nada menos que o nosso escariador. A vantagem do nosso escariador é que nós queremos fazer um rebaixo à zona da respectiva madeira para fazer o entalho à face do respectivo parafuso. Portanto, é fácil trabalhar com ele. Eu vou-vos exemplificar. Podemos fazer de duas maneiras. Eu vou só aqui preparar já deste modo. Escolhemos aqui, por exemplo, uma broca de madeira. Escolhemos a função para perfuração, só, portanto. E agora vou aqui arranjar um bocadinho de espaço para verem. Portanto, eu posso fazer o furação da madeira. Ficará muito... O acabamento não é o melhor, em termos da parte superior da madeira. Então, o que eu posso fazer agora é retirar esta, utilizar novamente a tal bucha com esta peça e escariar a parte superior da madeira para fazer... para colocar, quando colocar o respectivo parafuso. sempre na função de perfuração. Portanto, o parafuso... O parafuso fica completamente embutido na madeira, portanto, e que não seja visto à superfície. Permite-me, depois, colocar a massa ou recobrir totalmente este parafuso. Portanto, tapando esta furação ou esta perfuração que fiz. Não menos importante, são as chaves de caixa, que também vêm acopladas, 7, 8 e 10, e o respectivo acessório para trabalhar convenientemente também na nossa... E para apertar, portanto, qualquer tipo de parafuso ou porca que tenhamos dentro destas medidas, permitindo, portanto, a utilização destes acessórios de cheixa de caixa, para fazer esse trabalho. Portanto, acho que, na nossa opinião, é um conjunto bastante completo para ter em casa, com várias aplicações. Estamos a falar nada mais, nada menos que 50 acessórios na totalidade, com brocas com revestimento em titânio, portanto, e que permite nada mais, nada menos que ao utilizador, assim que abre, a caixa, ter todos os acessórios disponíveis, sabendo-lhe de antemodo o que é que precisa para o trabalho que vai realizar. Muito obrigado. 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 Obrigado.